Julga pelas minhas costas, fala que não gosta, quando vem passando quer cumprimentar Julga pelas minhas costas, fala que não gosta, quando vem passando quer cumprimentar Olha, pique do maloca, mina minha adora, naipe de vilão e apolo da lala Lancei um foguete encomendado direto da NASA, quando não era ninguém, mas nega cês não dava nada Olha o favelado onde chegou meu brada, se você parar de invejar o sucesso tá dado Corrente de ouro, no meu pescoço tá brilhando, senti a pressão, doutor falante tá pulando Na mente das partes, o moleque tá bem, tá bem posturado, de nave vai além Raspei no chão, a nave tá brilhando, rebaixei já nos 20 e a VT tá embaçando Sempre no meu foco, moleque é do gueto, pobre favelado mas nunca tive segredo Dia a dia é nóis, atrás dos milhão, cês tão revoltado, o meu foguetão Mas já passei muita dificuldade na vida, por isso Deus não abandona sua família Abençoado sempre pelo meu senhor, vou sempre seguir o caminho que trilhou E do meu lado só os fiel verdadeiro, vem na minha vida só segue quem é guerreiro Julga pelas minhas costas, fala que não gosta, quando vê passando quer cumprimentar Olha o pique-pique do maloca, mina minha adora, naipe de vilão e apolo da lala Lancei um foguete encomendado direto da nasa, quando não era ninguém, mas nega cês não dava nada Olha o favelado onde chegou meu brada, se você parar de invejar o sucesso tá dado Corrente de ouro, no meu pescoço tá brilhando, senti a pressão, doutor falante tá pulando Na mente das partes, o moleque tá bem, tá bem posturado, de nave vai além Raspei no chão, a nave tá brilhando, rebaixei já nos vinte e a VT tá embaçando Sempre no meu foco, moleque é do gueto, pobre favelado mas nunca tive segredo Julga pelas minhas costas, fala que não gosta, quando vem passando quer cumprimentar Pique do maloca, mina minha adora, naipe de vilão e apolo da lala